Veja nesta edição o Tribunal do Júri julga pela quarta vez acusado de matar Dorothy Steng Alunos da Faculdade de Direito da UFPA realizam aulão solidário Os detalhes da carga tributária brasileira no feirão do imposto Prato típico da culinária paraense ganha ingredientes mais saudáveis Sírio 2013, Gran Coral realiza ensaios para a festividade Nazarena A quarta reportagem sobre o projeto Ribeirinho Cidadão O advogado Paulo Barradas fala sobre o direito à saúde Hoje é quinta-feira, 19 de setembro e o Nazara Notícias já está no ar A edição de hoje começa com o julgamento do fazendeiro Vitamiro Basto de Moura Que começou hoje em Belém Ele está sendo julgado pela quarta vez acusado de mandar matar a missionária Dorothy Steng Ela foi assassinada em Anapu, no sudoeste do Pará, em fevereiro de 2005 O julgamento iniciou pontualmente às oito da manhã Os trabalhos começaram com a arguição da irmã Rebeca Spires Ela foi ouvida por cerca de meia hora Ela não estava muito, não estava interessada o que a mídia fala Estava interessada o que acontecia na terra mesmo Ao todo, oito testemunhas foram convocadas para depor Cinco por parte da defesa e três pela acusação O segundo a ser ouvido foi o delegado Waldir Cardoso Que chefiou as primeiras investigações do caso Dorothy Vitalmiro Bastos de Moura acompanhou os depoimentos no banco dos réus É a quarta vez que Bida vai à júri popular Eu acho que a acusação tem todas as provas que necessita Para que a gente tenha a quarta condenação O que nos parece um absurdo é ter que ter quatro julgamentos O mesmo réu sobre o mesmo caso E todos eles, todas as anulações anteriores Foram provocadas pela própria defesa Foram estratégias da defesa de fazer com que houvesse alguma irregularidade no julgamento Ou fazer crer que tivesse uma irregularidade Para que houvesse a possibilidade de novo julgamento O julgamento é aberto ao público A sessão é presidida pelo juiz Raimundo Moisés Alves Flecha A defesa insiste na tese que não há provas para condenar o réu O processo nos demonstra que não existem provas suficientes a respeito de motivação O Bida teria algum motivo para mandar matar a irmã Dorothy Um modus operandi perpetrado pelos executores não foi Não tem característica de pistoleiro Um suposto pistoleiro que anteriormente tinha sido contratado sumiu O consórcio desapareceu A recompensa que dizem que uma hora foi de 50 mil Outra hora de 10, outra hora de 50 reais também não se prova O concurso de pessoas não está claro Então tudo neste processo no que se refere a acusação não passa de conjecturas Este é o 11º julgamento do caso Dorothy Um dos mandantes já foi condenado e recorre da decisão Os executores Raifran das Neves e Clodoaldo Batista Foram condenados a mais de 20 anos de prisão É cansativo, a impunidade parece reinar Mas confiamos muito na justiça A justiça do Pará tem sido muito positiva Agora todos nós estamos envolvidos em missão com o povo E cada vez se interrompe A estimativa é que o júri termine ainda hoje Enquanto o julgamento acontece dentro do fórum criminal Muitos ativistas se reúnem aqui na Praça Felipe Patrone A maioria são agricultores que vieram direto de Anapu Para protestar por uma indignação Por mais um julgamento de vida A mobilização nesses 8 anos Depois do assassinato da irmã Dorothy Tem como objetivo sensibilizar A visibilidade para a sociedade Sobre a luta da irmã Dorothy O sonho dela E a luta do povo de Anapu E também Fazer com que a sociedade se conscientize Da questão fundiária No nosso estado Que ela é muito séria Para quem vive em Anapu Dorothy faz muita falta Só o que nós queremos é justiça Eu quero justiça Porque nós Eu acho que ela merecia ter uma justiça Deficiente para ela Soficiente Porque nós Nós não vemos justiça Para que esse novo julgamento agora Já podia ter realizado O homem não foi condenado E para que agora esse novo julgamento Sendo que já estava condenado Deixasse ele cumprir a sentença dele Que é o que merece quem mandou Os alunos da Faculdade de Direito Da Universidade Federal do Pará Realizaram um terceiro aulão solidário deste ano Nesta edição as aulas foram de Física, Química, Geografia e Língua Portuguesa O grupo se chama Sindicato São alunos do curso de Direito da Universidade Federal do Pará Que se uniram para usar o conhecimento acadêmico em prol da sociedade O projeto é um aulão solidário Um reforço a mais para quem quer passar no vestibular Este é o terceiro evento do projeto É um dia de aula Onde são ministradas as disciplinas de Língua Portuguesa Física, Química e Geografia Foi uma criação dos discentes do curso de Direito Eu e o professor Gessando Que também trabalha na Rede Pública Resolvemos passar um pouco do que a Universidade nos passa A questão da responsabilidade social E para ajudar esses alunos Principalmente da Rede Pública Seria interessante mostrar o espaço da Universidade E ajudar em termos de conteúdo Para que esse aluno esteja preparado Os processos seletivos Seja ele, o ENEM, a UEPA A prova da UFRA também Para todos os vestibulares em geral E trazer alguns professores Tanto de cursinho como da própria rede estadual Para dar essa orientação a eles As inscrições são divulgadas na internet Dentro das salas de aula das escolas públicas Foi assim que Ariane conheceu o projeto Ela já terminou o ensino médio E se prepara para o vestibular em um cursinho público Eu soube através do professor Amorim Que ele, como ele dá aula no meu cursinho Onde eu faço cursinho Aí ele falou do coisa Como ela falou também Eu conheci através pelo Facebook Ele disse que as inscrições Ele ia postar o link lá no Facebook Aí assim eu conheci o projeto E é a primeira vez que eu participo do projeto Eu estou gostando muito As inscrições elas são feitas online A gente abre na página do grupo, sindicato E o aluno se inscreve Essa inscrição é toda feita online Se inscrevendo ele garante a presença E no dia ele traz ou alimento ou brinquedo Que é o ingresso da aula Alexandra ainda está no segundo ano do ensino médio Mas já sabe o que quer Para conseguir entrar no curso de enfermagem A jovem de 16 anos aproveita todas as oportunidades E viu no projeto dos acadêmicos de direito Um incentivo a mais Achei uma boa oportunidade para a gente Que como eu e a Ariane Nós fazemos curso em cursinho público Então é uma opção maior Para a gente vir conhecer a Federal O projeto acontece no Instituto de Ciências Jurídicas da UFPA Conta com material multimídia Sala confortável, material de apoio E profissionais de educação voluntários Como professora Elisbão Duarte Que é também exemplo para que os alunos estudem cada vez mais Eu entendo que a educação é a melhor forma de transformação da sociedade E eu estudei a minha vida toda em escola pública Fiz um cursinho para vestibular público Então eu posso dizer que eu surgiu de projetos como esse Ao ingressar na UFPA eu passei no vestibular Fazendo, participando de projetos como esse enquanto aluno Então hoje eu acho muito justo dar a minha contribuição Cada aula tem duração de uma hora Para atender as expectativas dos alunos Os professores preparam uma apresentação especial A gente já tem uma experiência vasta No mercado de vestibular Na rede particular de ensino Então isso nos dá essa capacidade De filtrar, digamos assim E escolher esse momento que é mais essencial Que é mais importante Para que seja mais produtivo Mais rentável Para o bom rendimento da prova deles Então com essa experiência que a gente já tem Facilita a gente selecionar o que há de mais importante nesse momento Para cada inscrição foi cobrado um brinquedo Essas doações serão entregues às crianças da Vila Dona Ni No município de Peixe Boi No dia 5 de outubro E essa é apenas uma Das responsabilidades sociais do projeto Esse tripé social se baseia em que O primeiro é ajudar instituições carentes Porque todos os ingressos que são ou alimento ou brinquedo Serão doados para essas instituições O segundo é ajudar esses alunos Que o nosso público é aluno da escola pública A ter acesso a essa dinâmica de conhecimento que é o Enem E o terceiro é passar um pouco do que a universidade nos passa É um retorno social de nós enquanto discentes acadêmicos do curso de Direito O governo federal estabeleceu novo prazo com os índios da etnia Paracanã Para a retirada de ocupantes da terra indígena no Pará A previsão da FUNAI é que o trabalho ocorra até abril de 2014 Em relação ao acesso de índios Juruna ao reservatório da hidrelétrica de Belo Monte Ficou definida uma reunião no início de outubro para resolver a questão E essas foram algumas das reivindicações apresentadas pelas lideranças indígenas Das duas etnias que se reuniram ontem com representantes do governo e do consórcio Norte Energia Ao final do encontro foi assinado um documento em que o governo e a Norte Energia Se comprometeram a encaminhar as pendências Quinta-feira é dia do nosso quadro de direitos E quem responde nossas questões é o advogado Paulo Barradas Hoje ele está com a repórter Caroline Guimarães que vai falar sobre o direito à saúde Caroline É isso mesmo Marcos, um assunto de extrema importância Portanto, quem quiser participar conosco pode ligar para o 4006-9211 Está aqui ao meu lado o advogado Paulo Barradas Muito obrigada por conversar conosco A saúde é um direito de todos, né? O que é que a Constituição diz sobre esse direito? A saúde é um direito básico do cidadão É o básico do básico do básico E é uma responsabilidade do poder público Nas suas três esferas Na federal, na estadual e na municipal Há uma divisão entre essas três esferas Na verdade a federal arrecada E distribui o dinheiro para as outras duas esferas Para a estadual e para a municipal A estadual fica com medicina especializada Hospitais de referências E o municipal fica com atendimento de urgência e emergência Agora existem duas demandas para a saúde A pública e a privada Qual a diferença dessas duas demandas? Isso, de um tempo para cá O Brasil começou a modificar o perfil do seu gerenciamento Passamos do estado de bem-estar social para o estado gerencial E com isso a saúde passou a ser mais relegada à iniciativa privada Mais entregue à iniciativa privada Antes a ideia era o seguinte O poder público presta saúde E a iniciativa privada complementa esse serviço Com exames mais especializados Com alguma coisa mais atualizada Que o serviço público não tivesse Hoje não Hoje o poder público Ele entrega essa saúde Com primazia Para a iniciativa privada E fica aqui nos bastidores Só administrando Que forma que está sendo prestada Essa saúde Então ele fica controlando Através das agências reguladoras Ele fica regulando Então as demandas Em relação à saúde privada Os planos de saúde principalmente Hospitais, médicos, etc É de uma natureza E em relação ao poder público A saúde prestada pelo poder público A demanda é outra Completamente diferente Ambas lógico na área da saúde Agora Segundo o Conselho Nacional de Justiça Mais de 240 mil processos Entram no país Referentes a reclamações na área da saúde Quais são as principais demandas? Não tenha dúvida Que iria terminar Em juízo Quando um direito Que é básico do cidadão Passa a ser objeto De comercialização Então nós temos aí Um choque muito grande De interesses Muito grandes E aí Por exemplo Os grandes problemas Em relação A medicina privada A saúde privada São Doenças pré-existentes Cobertura Que tipo de tratamento Meu plano Me disponibiliza Que tipo ele não disponibiliza Condições Carência O médico Que vai me ser oferecido Com quanto tempo O médico daquele meu plano Vai marcar a consulta Tem até uma lei recente Mas algumas empresas Estão sendo punidas Porque não estão Conseguindo seguir este prazo Com quanto tempo O meu plano de saúde Vai me disponibilizar O exame que eu preciso Solicitado pelo meu médico Então estas são as demandas Mais recorrentes Quando a gente fala De saúde privada Prestada basicamente Pelos planos de saúde Nesse caso Como é que as pessoas Podem recorrer? Infelizmente As agências reguladoras Fazem muito pouco E nessa área A agência nacional de saúde Ela responde muito timidamente A demanda Que é muito urgente Porque demanda de saúde É tudo com urgência absurda E não resta outra alternativa Ao consumidor Porque eu estou falando De consumidor Já que eu estou falando De saúde privada Aí não resta outra alternativa Ao consumidor Se não recorrer a juízo Para garantir Quase todos os processos São garantidos Através de medidas liminares De medidas preventivas De tutelas antecipadas Para que o direito Não acabe por perecer Se eu preciso Por exemplo Eu só tenho 10 dias de UTI Mas pô Eu não pedi para ficar doente Nem pedi para precisar da UTI O risco desse tempo de UTI É do meu plano de saúde Ele que tem que fazer o cálculo De quanto uma pessoa Em média Utilizaria a UTI Então Não sou eu o consumidor Que chega no nono dia A família Olha avisada Que a partir de amanhã Ninguém paga mais a sua UTI Não existe isso Se eu estou pagando Plano de saúde É para ter saúde Saúde de qualidade No momento em que eu preciso E não quando o plano Resolve me dar essa saúde E aí só infelizmente O juízo Que tem mantido isso Daí porque São um dos campeões De demandas No judiciário Em todas as esferas Judiciais Nos tribunais superiores Inclusive Os planos de saúde Muito obrigada Daqui a pouco a gente volta A advogada falar um pouquinho Mais com você E também Quem quiser participar com a gente Se interessou por esse assunto Pode ligar para o 4006-9211 Marcos é com você Esta semana acontece Em um shopping Na rodovia Augusto Montenegro Em Belém O Feirão do Imposto A ação é organizada Pelo Conselho de Jovens Empresários Da Associação Comercial do Pará E quem tem as informações É repórter Patrícia Nascimento Marcos Nós vamos conversar Com o Renato Cortês Que além de ser empresário É o coordenador Do Feirão do Imposto Renato Muito obrigada Por essa entrevista O que é o Feirão do Imposto Como funciona? O Feirão do Imposto É um movimento nacional Que acontece em quase todas as capitais Onde nós temos praça Que é um evento que acontece Em todas as capitais Tem movimento jovem É um movimento que visa A conscientização dos jovens Tanto do empresário Mas principalmente da população Da população jovem De toda a população Que quiser se informar Sobre os produtos e impostos Inseridos nos produtos e serviços É uma forma que a gente tem De mostrar para a população O quanto se paga Em tudo aquilo que se compra E se consome no Brasil Como está acontecendo essa orientação? Vocês têm folders, cartazes Pessoas orientando? Aqui em Belém É a única praça do Brasil inteiro Que acontece durante uma semana Aqui no shopping Então a gente tem material expositivo De placas alusivas aqui Tem o site Tem panfletos informativos Além do estande interativo Que a pessoa vem Fica revoltada Como eu fico também Vê a carga tributária E o preço que poderia ficar Sem o imposto Agora uma das principais discussões É a questão do simples estadual Explica um pouco o que é isso Isso já é uma reivindicação Que o nosso movimento aqui no Pará Já vem desenhando há muitos anos É uma necessidade que nós temos Que nós pequenos empresários Micro, pequenos e médios empresários Nós queremos crescer E queremos ajudar A economia do Estado Só que nós somos limitados aqui Num teto de 1 milhão e 800 E o que nós estamos pedindo agora Que a gente resolveu colocar na rua Essa campanha É aumentar É igualar esse teto Para o simples nacional Que é 3 milhões e 800 Dessa forma o que vai acontecer A gente vai poder contribuir Contratando mais pessoas Colocando mais gente Com renda Injetando na própria economia Para poder consumir mais Então também esse é um pedido Que a gente tem De massificação do jovem Empresário principalmente E para mostrar para os outros empresários Também que nós podemos juntos Fazer com que o Estado cresça E se desenvolva mais Para que isso aconteça Precisa haver o que? Um projeto de lei? Existe já alguma coisa tramitando? Como é que funciona? É, aqui a gente já tem várias conversas Só que o que a gente está fazendo? Aqui no shopping E onde a gente está fazendo ação A gente está recolhendo assinaturas Então a gente só consegue fazer Uma efetivação Se a gente tiver um mínimo de assinaturas Agora a programação do Feirão do Imposto Vai até este domingo E no sábado Vocês têm uma programação especial Você poderia falar sobre ela? Pode Toda semana a gente está aqui E até aproveitando Quem quiser comprar um carro Ter o direito de compra De um carro sem imposto A gente está fazendo um concurso cultural Que é a melhor frase A pessoa pode preencher Quantos cupons quiser A única exigência É que ela tenha Mínimo de 18 anos Mas ela pode vir aqui E preencher Quantos cupons ela quiser Ela vai ter direito A participar O direito de compra De um carro Que está exposto Aqui sem imposto Mas no sábado É o que a gente chama De combustível sem imposto É uma ação que já acontece Há quatro anos Ali no posto fica Na Pedro Alves Cabral Esquina com a Júlio César É um posto muito parceiro nosso Que é o posto Dallas Vão ser 3 mil litros De combustível sem imposto Então vai dar perto de 2 reais O preço do litro Então realmente é para mostrar Para a população O quanto é oneroso O quanto é onerosa A nossa carga tributária Então fica muito pesado E se tirar o imposto Ajuda bastante Só ressalto aqui Que nós não queremos A extinção do imposto A gente sabe da importância Do imposto em uma nação E a gente sabe que é isso Que fortalece um país Só que a gente quer uma gestão Desses recursos De uma forma mais transparente Para a população Então tá certo Muito obrigada Pela sua participação Pelas suas informações Patrícia Nascimento Para o Nazaré Notícias E agora vamos falar de educação O número de instituições De ensino superior No Pará Cresceu 240% Entre 2001 e 2012 No ano passado O Pará contava com 34 centros de ensino superior Faculdades e universidades Instaladas em seus municípios Quatro federais Uma estadual E 29 privadas Os dados foram divulgados Pelo MEC E fazem parte Do censo de educação superior O estudo também avaliou O quadro dos professores Na rede pública Em 2012 Eram 10.630 Número 236% superior Ao identificado em 2001 No grupo de instituições Particulares São 12.598 profissionais Uma quantia Uma quantia 136% maior Do que a observada Em 2001 Mesmo com a evolução No quadro A região norte Possui o menor número De educadores De ensino superior Do país A partir das 13 horas De hoje Até as 6 da tarde Parte da avenida Júlio César Em Belém Será interditada No trecho próximo Ao canal São Joaquim A repórter Patrícia Nascimento Tem mais informações Marcos, a interdição Acontece por conta De uma obra De pavimentação Para a adequação Da avenida Júlio César O que prevê A implantação De faixas exclusivas Para ciclistas E pedestres A obra prevê ainda A recuperação O alargamento E o recapeamento Asfáltico De 900 metros Da avenida Júlio César E de 260 metros Da avenida Pedro Álvares Cabral Agentes Da superintendência Executiva De mobilidade Urbana De Belém Farão a orientação Dos condutores Que deverão Tomar como rotas Alternativas As ruas Santo Amaro Da Assembleia Ou a marginal Do canal São Joaquim Ou seguir Pela rodovia Arthur Bernardes Patrícia Nascimento Para o Nazaré Notícias A inauguração Do novo corredor De entrada e saída De Belém Pela avenida João Paulo II Está prevista Para novembro De 2014 O prolongamento Da avenida Será de quase Cinco quilômetros O projeto Está orçado Em 300 milhões De reais A ampliação Da avenida Compreende o trecho Entre a passagem Mariano E o viaduto Do coqueiro Com acesso Para a rodovia Mário Covas E você acompanha Ainda nesta edição Prato típico Da culinária Paraense Ganha ingredientes Mais saudáveis A quarta reportagem Sobre o projeto Ribeirinho Cidadão Voltaremos a falar Sobre o direito A saúde Não saia daí Voltamos em dois minutos A cidade de Bragança Que fica a 210 quilômetros De Belém Receberá investimentos De mais de 110 mil reais Para promover A devoção local A São Benedito Que já tem 215 anos A Pérola do Caeté Como também é conhecida Foi um dos cinco Municípios brasileiros Escolhidos pelo Ministério do Turismo Para receber verbas Por possuírem Grande potencial E tradição Em turismo religioso No Brasil As outras quatro Cidades escolhidas Foram aparecidas No estado de São Paulo Trindade em Goiás Santa Cruz No Rio Grande do Norte E Nova Trento Em Santa Catarina Um prato típico Da culinária paraense Ganhou ingredientes Mais saudáveis E conquistou O público brasileiro A maniçoba Tem atraído Curiosos Que querem saborear A novidade Da cozinha paraense Olhando assim Parece o mesmo Prato típico Dos paraenses Mas essa maniçoba É especial Não contém Gordura E ingredientes Animais Foi desenvolvida Por esta chefe Vegetariana Como uma boa paraense E vegetariana Houve uma necessidade Porque eu já conhecia A maniçoba Então fazer uma adaptação E acabou que A gente fez uma adaptação Usando a soja A castanha do Pará A castanha de caju E salsicha Vegetariana também E com os condimentos Ficou muito saboroso O prato foi premiado Como o melhor PF do Brasil Um reconhecimento para a chefe Foi assim um reconhecimento De um trabalho Para as pessoas Poderem ver também Que o vegetarianismo Ele está crescendo E para você ser vegetariana Às vezes as pessoas Acreditam que você Come só folha Que não tem sabor Mas na realidade A culinária vegetariana Ela tem muito sabor Tem um sabor especial Se bem feito Bem preparado Além da maniçoba Diversos pratos São oferecidos No restaurante A cada semana O cardápio combina Iguarias da culinária Indiana Com a regional paraense Os pratos São trocados diariamente E o cardápio inteiro É modificado A cada mês O restaurante É a opção Para quem busca Uma alimentação saudável A alimentação vegetariana No meu entender É uma alimentação Mais saudável E a partir do momento Que eu mudei Resolvi aderir A esse tipo de dieta Eu me senti muito melhor Tinha uma qualidade de vida Melhor Por ser uma alimentação Saudável Mais leve Isso me fez muito bem Além de propor Uma alimentação Mais leve Os alimentos São preparados A partir de princípios éticos Nós não consideramos Muito certo Sacrificar tanto Matar os animais Outra questão Também é pela saúde Realmente é mais saudável Uma alimentação vegetariana Muito mais saudável O Ministério da Saúde Anunciou a ampliação Da faixa etária De meninas Que receberão vacina Contra o vírus Do HPV Usada na prevenção De câncer De colo do útero A partir de 2014 Jovens Entre 11 e 13 anos Passarão a receber As doses Em 2015 Outra faixa etária Será completada Aliás contemplada Pré-adolescentes Entre 9 e 11 anos Para aplicar as vacinas Será necessário Obter autorização De paz Ou responsáveis As aplicações Ocorrerão Ocorrerão Tanto em postos De saúde Quanto nas escolas Públicas e privadas A vacinação Começa em março De 2014 E vamos voltar Com a repórter Caroline Guimarães Que está com o advogado Paulo Barradas O tema de hoje É o direito à saúde Caroline É isso mesmo Marcos Nós estamos aqui Com o advogado Paulo Barradas Lembrando Que quem quiser participar Com a gente Pode ligar para o 4006-9211 Advogado Nós falamos No primeiro bloco Com relação à saúde privada Mas a saúde É um direito de todos O que é que o poder público Oferece às pessoas É o poder público Ele se divide Entre as esferas Federal, estadual e municipal E com a municipal Fica urgência e emergência Os prontos-socorros As unidades de bairro E isso é uma dificuldade Muito grande Porque as pessoas Quando chegam Principalmente nos PS Nos prontos-socorros Elas chegam necessitando De um atendimento Das mais variadas Das naturezas E normalmente Atendimento imediato Enfim Isso tudo é muito caro E demanda Uma estrutura Muito complexa Pronta a qualquer momento Aqui no nosso estado Também Tínhamos Isso já melhorou muito O fato de que Vinham pacientes De outros municípios Para ser atendido No pronto-socorro Da capital Isso aí O estado já tem tentado Absorver esse impacto E minimizar isso aí Para não onerar De mais um município só O estado fica com Atendimento especializado E aí a nossa dificuldade É o tamanho do nosso estado O nosso estado Tem dimensões Continentais E às vezes O paciente Que demanda Esse tratamento Ele está muito longe Então o estado tem feito Duas coisas aí Nesse sentido Primeiro De ampliar O número de hospitais Para as cidades Polo Hospitais O maior possível Dentro dos limites De cada cidade E até da estrutura Financeira do estado E tem procurado Também agora Recentemente Com a inauguração Da Santa Casa Viabilizar Tornar mais rápida A vinda de um paciente Que necessite Ter atendimento Aqui na capital Então isso não é simples Com certeza absoluta As demandas são muitas E os recursos Certamente são escassos E aí veja bem O tratamento Quando o estado Que é obrigado A fornecer o tratamento Não tem esse tratamento aqui Ele faz o tratamento Fora do domicílio Ele leva o paciente Para onde tem esse tratamento E custeia esse tratamento Todinho Fora do seu domicílio Fora do estado O poder público Como eu falei É o que arrecada O poder público Responsável por controle De epidemias De endemias Através da FUNAS Que sempre está Propiciando e patrocinando Campanhas Enfim E o poder público federal Também mantém o SUS Que é a rede pública Que envolve o atendimento A toda a população E que enfim Como é o poder público executivo Poder público federal Poder executivo Rege-se pelo princípio Constitucional Da eficiência Então o serviço público Ele tem que ser Tão eficiente Quanto o serviço privado Na área da saúde A ineficiência Pode representar Um erro pode ser fatal A ineficiência Pode representar Perdas absurdas E perdas irreversíveis Então Mais do que nos outros campos A saúde Ela tem que ter A eficiência Que o assunto requer Agora no caso Por exemplo Nós vemos por aí Muitos casos De que falta leito Determinada pessoa Precisa ficar internada E falta leito Nesse sentido Quando há uma carência O que o estado deve fazer? É comum a falta de leitos Principalmente aqui na nossa terra Que recebe gente O tempo todo De outros estados Ou seja A quantidade O quantitativo Do cidadão Ele sempre vai aumentando E isso aí O poder público Tem que ir sempre investindo Cada vez mais na saúde Aumentando o número de leitos Porque tem que Dar resposta a todo mundo Agora O cidadão não tem nada a ver com isso Se está faltando Se não está faltando Se tem Se tinha Se quebrou Se está ocupado O cidadão não tem que ficar esperando Nem aguardando Nem absolutamente nada O poder público tem que dispor o leito Se não dispuser do leito Compra da iniciativa privada E põe o seu paciente Lá no leito E depois faz um encontro de contas Com a iniciativa privada O problema administrativo O problema da logística De como esse paciente Vai chegar nesse leito Não é do paciente O fato é que Havendo necessidade O poder público tem que responder Porque a saúde É um direito constitucional É um direito básico É um direito de todos nós Muito obrigada Advogado por conversar conosco Até a próxima quinta-feira Até a próxima Marcos É com você aí no estúdio E agora vamos falar de esporte O Pará terá 14 judocas No Brasileiro Sub-15 Que vai acontecer neste final de semana Na cidade de Porto Velho Em Rondônia A delegação paraense Viaja amanhã Sob o comando do treinador Pedro Garcia Uma das maiores esperanças De medalhas É Lohane Brito Pastana Que no ano passado Chegou a ser ouro No Pan-Americano do México E recentemente Foi bronze nos jogos escolares Da juventude em Natal O Gran Coral do Sírio Já começou os ensaios Para a apresentação deste ano Ele é formado por Mar de 250 integrantes Desde 2011 O coral canta Com o apoio do IAP Os ensaios são realizados As segundas, quartas, quintas Feiras Das 4 às 6 horas da tarde Durante três dias da semana 180 vozes ensaiam por duas horas Os trabalhos começam Da melhor maneira possível Com oração Há dez anos o coral começou A ideia sempre foi prestar homenagens A Nossa Senhora de Nazaré Essa preparação toda começa no mês de agosto Aliás, no primeiro semestre Com a seleção Abrindo as inscrições Sempre a gente mantém As mesmas pessoas Que já fazem parte desse coral Há dez anos E essa produção Ela começa toda no primeiro semestre Que tem que envolver arquibancadas Som e iluminação E o preparo dos ensaios com elas Que hoje nós temos 180 pessoas Esse coral já foi bem maior Mas fica muito impossível você trabalhar Com mais de 200, 300 vozes Hoje nós limitamos em 180 vozes Mas toda a produção envolvida Dentro do IAP Com técnicos, apoios, serviços Todo em torno de 220 pessoas As amigas Ilda e Sueli Cantam no coral metropolitano Desde que ele começou Há uma década elas homenageiam a mãe de Deus Nisso não há cansaço Apenas alegria É uma felicidade muito grande Quem vê Nossa Senhora Quem não tem fé Ninguém vai longe A gente tem que ter muita fé Para poder ver Nossa Senhora Esse ano para mim É uma emoção maior Porque eu tive doente Tive um AVC Estou bem Agora ela não me deixou Eu ficar com sequela Então é um momento muito feliz O repertório é conhecido de todos Espírito Santo Transforma minha vida Quero renascer Este é um cuidado que a maestrina tem Afinal, essas vozes também contagiam Quem está ali De pé no chão Conduzindo a pequena imagem Música O repertório são de músicas Que já vem acontecendo Durante todos os anos Esses dez anos De coro Começou como coral metropolitano O coral mil vozes Agora metropolitano O repertório vem de músicas Bem animadas Fica com coreografia Nós já estamos ensaiando As coreografias E está tudo muito bacana O coral se apresenta Na trasladação E também na grande Procissão de domingo Ele fica na avenida Presidente Vargas Ao todo São 180 vozes Mas trabalham 220 pessoas Na produção Um trabalho longo E algumas vezes cansativo Mas no final No entanto Quando a homenagem acontece Não há como conter a emoção É emocionante A gente vê um trabalho De dois, três meses Sendo realizado Naquela hora E a emoção Toma conta de todos Principalmente para elas Que já estão há dez anos São senhoras E para os novos Também que vêm a cabo Se envolvendo É uma grande emoção Gosto muito De fazer esse trabalho Eu já cantava Quando eu era Do colégio São Paulo Eu já cantava lá E quando eu soube Desse coral Eu entrei E é muito emocionante Para mim Muito importante Virgem de Nazaré Nos que nos guia Ave Maria Ave Maria Na reportagem de hoje Da série Ribeirinho Cidadão Você vai acompanhar Como uma equipe Voluntária De profissionais Mudou a vida De dezesseis comunidades Em apenas dois dias O trabalho começou E ainda havia Alguma timidez E receio Entre os ribeirinhos Mas a equipe De profissionais Todos voluntários Fizeram questão De mostrar Que estavam ali Para ajudar Em uma sala isolada Psicólogos E assistentes sociais Atendiam diversas famílias A realidade Encontrada Nas comunidades Foi difícil São muitos Os casos De abuso sexual E violência familiar Eu enquanto assistente social A equipe Que veio conosco Nós ficamos Assustadas Com a quantidade De abuso De vulneráveis Muitas crianças Abusadas sexualmente Grávidas Na adolescência Então isso Assustou muito a gente O projeto Também abrange O atendimento A saúde do ribeirinho Luciana Assim como todos Os profissionais Envolvidos No ribeirinho Cidadão É voluntária A médica Veio do Rio de Janeiro Para Almerim É pediatra E dedicou Esta semana A atender As necessidades Dessa comunidade Aqui a gente tem Bastante parasitose Que são as verminoses A gente tem alguns casos De hipertensão Mas que já estão Controlados Mas assim Eu acho que verminose Alguns casos São febre tifoide Pela água Infelizmente a água Não é tratada Então a gente Começa a orientar Usar o hipoclorito São os casos Mais corriqueiros Aqui atuam também Profissionais da área Da saúde São médicos Enfermeiros Técnicos de enfermagem Após as consultas Os pacientes Vêm aqui Até esta farmácia Básica Para receber a medicação Que necessitam E normalmente Quem as entrega É a Edneia Edneia Eles recebem Essa medicação De forma gratuita Sim, eles recebem É muito importante O governo justamente Ele manda Essas medicações Para essas pessoas Que mais precisam Mais necessitam Por causa da dificuldade Que eles têm De ir até a nossa cidade O atendimento Agradou dona Benedita A dona de casa Veio para uma consulta E ainda conseguiu O remédio Que precisava Na farmácia básica Já pensou A gente Se consultar E mesmo Antes de receber o remédio Muito bom Fosse sempre assim Fosse sempre assim Eu espero que continue Sempre assim Além do serviço De assistência social O atendimento judiciário Também foi muito procurado Nós Os serviços prestados Então no caso O atendimento jurídico Os advogados Eles já elaboram As petições iniciais Em seguida Nós já realizamos As audiências Ouvimos as testemunhas E a pessoa já recebe A pressão judicial De imediato Nos casos Que são deferidos É claro Então ele já tem A sentença E no caso Em algumas situações A sentença já é cumprida Nesse momento Foram realizados Divórcios Mas esses juízes Gostam mesmo É de casar as pessoas Tanto Que orientaram E convenceram O casal Raimundo E Maria Célia Juntos há 30 anos A reconhecerem Judicialmente A união estável Tímidos Eles falaram Com a nossa equipe Ela não tinha vontade Também eu não Mas como a lei chama Contra a lei Não há resistência Então a gente tem Que acompanhar O que a lei pede Era o que a senhora queria? Era Ele é o homem da sua vida? É O que a senhora acha importante Estar fazendo isso hoje? Por causa da lei Então pode beijar a noite O casamento de seu Raimundo E dona Maria Foi o primeiro realizado Na comunidade Barreiras Durante o projeto E serviu de inspiração Para muitos outros Sebastião e Eliel Estão juntos Há mais de 15 anos Desde dezembro de 1997 A união Começou com o compromisso De Sebastião Com a namorada E o filho Que ela esperava Hoje Eles assumem Um novo compromisso Isso é muito importante No futuro Para Os filhos Para ela Para mim mesmo Então isso aí É uma coisa Que a gente já pretendia E nunca tinha dado certo Então agora A gente aproveitou A oportunidade E realizou Isso aí Que era um desejo Da gente Nós dois Ele é bom Para mim E a gente já faz muito tempo Juntos Foi um homem Até para muito sempre A gente ia ficar juntos Ele é o homem da sua vida É o homem da minha vida E amanhã na última reportagem Da série Ribeirinho Cidadão Vamos conhecer os resultados Do projeto A realidade dos ribeirinhos E a relação com o meio ambiente Não perca Essas foram as notícias de hoje Para dar sugestões de reportagens Ligue para a nossa central de atendimento No número 4006-9211 E se você quiser rever nossos vídeos Acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br Ou acesse a nossa página No Facebook Nazaré Notícias Fica por aqui Nos encontraremos amanhã Na próxima edição Até lá Tchau